Boa noite, boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, vocês viram que na transição ainda não estamos bem, não era para ter uma parecida ali no meio, mas acontece, domingo, dia 18 de agosto, aquele mês que ninguém gosta muito de se referir, a história do Brasil, então, agostos são problemáticos, mas nós vamos indo bem, a princípio estamos caminhando sem maiores problemas, apesar das tentativas aqui acoladas e desestabilização que nós seguimos vivendo e hoje, nesse horário das 19h às 20h, que nós temos para conversar sobre alguma coisa importante que tenha ocorrido na semana, nós não vamos falar de Venezuela, não porque isso tenha se resolvido, obviamente não resolveu, mas é porque de alguma maneira todo mundo já saturou e, mais importante do que isso, nós tivemos no final da semana uma situação que requer um certo cuidado, nós vamos ter que pensar a respeito, afinal de contas, de uma hora para outra, o bilionário Elon Musk, aquele que tem mais dinheiro do que precisa para viver e se ele vivesse os próximos, sei lá, 100 anos, ele teria mais dinheiro do que ele precisa, resolveu começar a implicar novamente com a institucionalidade brasileira, inclusive no final da semana fazendo ameaças, ameaças veladas, mas assim mesmo ameaças, disse que vai fechar ou já fechou o escritório do Twitter no Brasil e isso significa que em pouco tempo a própria plataforma vai ter que ser fechada, porque pelas novas leis brasileiras, se não houver um escritório no Brasil que possa responder juridicamente pelas coisas que a plataforma fizer, ela não pode existir aqui, na prática o Elon Musk está tensionando a corda para ver até que ponto a institucionalidade brasileira se sustenta e alguém há de perguntar, mas Fernando, por que ele faz isso? Bom, primeiro porque ele é extremamente vaidoso e pedante e segundo porque isso de alguma maneira ajuda os planos dele nos Estados Unidos e no restante do mundo de reorganização dessa extrema direita. E pensando nessa reorganização da extrema direita, eu convidei hoje para conversar com a gente aqui uma pessoa que é incontornável nesses assuntos, uma pessoa que tem no seu currículo aí não só o extenso currículo acadêmico, mas tem no seu currículo também algumas das brigas que se iniciaram no Brasil desde a Lava Jato e que ele foi um dos primeiros a trazer à tona as questões e chamar atenção para que nós estávamos vivendo estados de exceção ou um estado de exceção disfarçado e desde então vem brigando com isso. Eu estou falando do meu amigo e querido companheiro de briga, de batalha, o professor Pedro Serrano. Pedro, é um prazer te ter aqui, te agradecer demais você ter aceitado a nossa empreitada hoje. O Pedro, que é bacharel, mestre, doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. Eu pedi até para o Pedro fazer um resumo um pouco menor, porque senão a gente ia perder muito tempo do programa falando sobre isso. Mas veio com pós-doutorados em Teoria Geral do Direito pela Universidade de Lisboa, em Ciência Política pelo Instituto Católico de Paris e em Direito Público pela Universidade Paris Nanterre. E é professor de Direito Constitucional na graduação da Faculdade de Direito e Teoria Geral do Direito no mestrado e doutorado na PUC de São Paulo. Pedro, que com tudo isso vem nos dando há muito tempo já uma contribuição essencial para entender essas questões referentes aos nossos momentos políticos. Pedro, muito prazer te ter aqui, que a gente consiga fazer um excelente trabalho aqui de reflexão sobre essas questões. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Uma honra imensa estar aqui com você, um amigo querido e uma pessoa que admiro imensamente o quadro da nossa política. Antes da gente começar a conversar, Pedrão, deixa eu agradecer a Cristina Casagrande se tornando nova membra. Deixa eu agradecer a Alice Helena Costa Parra, muito obrigado. A Rana Oliveira, a Karen Fonseca. Pedir às pessoas que vão se chegando conosco a partir de agora que deixem seus likes, que se inscrevam nas páginas da esquerda, especialmente no 247, que está hoje aqui abrigando este programa. Que sigam o professor Pedro Serrano nas redes. O professor tem um Twitter bastante movimentado, em que ele comenta isso. Façam dessa rede que nós temos, uma rede realmente pulsante, fazendo essas conexões, participando conosco a partir daqui. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceu do ponto de vista do advogado e do cientista político Pedro Serrano? O que aconteceu no final da semana envolvendo Folha de São Paulo, envolvendo Alexandre de Moraes, TSE e STF, essa confusão inteira com salpiques aí de interesses de um jornalista que é o Glenn Greenwald, que já fez muitos trabalhos a favor da democracia brasileira lá atrás. Mas que rolo foi esse que aconteceu aí a partir da tua visão? Bem, eu acho que noticiar as gravações do ministro Alexandre, lá da assessoria dele, que foram vazadas, eu não vejo nenhum problema. Acho que a notícia tem que ser divulgado. né? Obviamente, o jornalista no Brasil, quando ele emite esse tipo de matéria, ele não comete crime. Quem pode eventualmente ter cometido é se algum agente público foi a fonte e vazou informações sigilosas, que esse tipo de informação em geral é sigilosa, né? Quando tá no inquérito, é uma das hipóteses que levantaram ter vazado de um inquérito aqui na Polícia Civil de São Paulo até uma investigação já a respeito, né? Mas aí o crime é do agente público que vaza, não do jornalista que recebe aquilo, daquela informação da fonte. Então, o Glenn fez o papel dele de divulgar. O Glenn, por exemplo, não fez o papel dele quando, há um mês atrás, debatendo sobre Elon Musk, dois meses atrás, não sei se você lembra, ele fazia um certo elogio à liberdade de imprensa e de expressão nos Estados Unidos, criticando o Brasil por ter, durante o processo eleitoral, mesmo depois, havido supressão de alguns postes, algumas comunicações. E aí, ele que é conchonalista, ele errou, no mínimo, né? Pra não dizer que ele foi propositalmente errado, digamos assim. Porque nos Estados Unidos existe um instituto, chamado Contempt of Court, que é um instituto até corrente de haver no mundo inteiro, as cortes se defendem, né? Só que nos Estados Unidos, se o Glenn fosse chamado a juízo agora pra entregar a fonte e ele não entregasse, ele saía preso, sem inquérito, sem direito de defesa por até 18 meses. Que no Brasil, pra você levar 18 meses de sistema de reclusão, você precisa pegar 10 anos de condenação. Então, nos Estados Unidos, não é essa festa da liberdade de imprensa, não. Na relação com o judiciário, aliás, é extremamente tensa, né? Tem uma associação lá de repórteres pela liberdade de expressão, eu tenho, ó, tem algum lugar aqui no meu celular, eu tenho o link. Já mostrei em várias lives que eu fiz. Desde a década de 50, são dezenas e dezenas de jornalistas presos por não entregar a fonte em matérias que interfiram com investigação judicial em especial, como é esse o caso, né? Aliás, só você, nos Estados Unidos, emitir uma opinião crítica ao judiciário, se o juiz considerar que essa opinião interferiu ou interfere em alguma investigação, você vai ser processado criminalmente, podendo ser condenado. Então, aqui não. Aqui o Glenn, graças à nossa Constituição, está protegido por um direito fundamental de fonte que não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele estaria com risco de ser preso se não fornecesse a fonte em juízo, né? Aqui não, ele está protegido. Só que eu queria lembrar que ele não foi muito correto quando ele falou há dois meses atrás que lá existe mais liberdade de expressão daqui. Depende de qual ambiente, depende de qual tema, no tema que ele estava tratando há dois meses atrás. Aquela relação judiciário, Estados Unidos e imprensa, eu posso afirmar que há muito mais problemas de liberdade de imprensa na relação com o judiciário nos Estados Unidos do que com o judiciário daqui. Pois é, essa é uma das coisas que a gente... E não há comparação, Manu, veja, não há, Fernando, comparação. Aqui é uma proteção constitucional de lei de fonte, o sujeito pode criticar o juiz, pode criticar a opinião dele, quando muito ele toma um processo por livre... Quer dizer, não há... O que não pode fazer é estimular a violência contra a democracia. Isso não pode. Aí o cara tem o posto, suprimido, eventualmente tem um inquérito contra. Agora, sair preso porque não forneceu a fonte na audiência sem inquérito, sem processo por 18 meses aqui não existe, não. Ao contrário, o direito de fonte é protegido. Então, não é verdadeira essa história de que aqui, na relação com o judiciário, há menos liberdade de imprensa. Não, aqui há mais, concretamente. E essa é uma das questões que eu ia te perguntar. Para quem não sabe, para quem não esteve aí junto na última semana, está tomando férias, que bom, descansando, mas o que aconteceu? Houve o vazamento de algumas conversas entre o ministro Alexandre de Moraes, conversas que teriam acontecido entre o ministro Alexandre de Moraes e seus assessores, que, se não me engano, todos são juízes, ou são juízes, ou são membros do judiciário, não tem ninguém ali que não estivesse, inclusive, no processo do trabalho. Portanto, essas mensagens podem ser vistas, inclusive, como mensagens funcionais. Esse processo todo vazou e a Folha de São Paulo abraçou, de alguma maneira, esse vazamento, expôs isso. Isso veio à tona por intermédio do Glenn Greenwald. E, a partir daí, se começou a questionar novamente a ação e a atitude do Alexandre de Moraes e do STF com relação às questões das fake news que nós vivemos no Brasil nas últimas eleições. E eu vou dizer bem, verdade, nos últimos... Olha, desde 2013 nós estamos lutando contra esse problema, né? E não está resolvido ainda, mas é indiscutível que o Alexandre de Moraes compôs, junto com uma atuação muito forte do TSE nesse momento, compôs um momento diferente no Brasil, onde nós conseguimos ter uma eleição capaz de separar os absurdos, intoleráveis, daquilo que era um espaço de manifestação tolerável. Coisa que, nos Estados Unidos, parece que não está acontecendo. E aí eu queria te perguntar, Pedro, obviamente o nosso papo aqui não é sobre o Glenn, mas muita gente tem chamado a atenção a forma como o Glenn trabalha a perspectiva das instituições brasileiras, sempre a partir do olhar, como um olhar de superioridade antropológica sobre as coisas do Brasil. Quer dizer, tudo a referência seria o modelo do Norte, o modelo norte-americano, modelo do qual ele foi treinado, né? Que ele conhece, que ele viveu. E, a partir daí, tudo o que nós temos de proteção aqui é sempre menor, é sempre insuficiente, é sempre incapaz ou é mal utilizado. E que haveria um olhar ali, que é um olhar um pouco que reflete essa questão dessas hierarquias de conhecimento que a gente tão bem, tão bem evidencia, não só no pensamento dele, mas do próprio pensamento da extrema direita. Hoje, por exemplo, um dos filhos do Bolsonaro veio a dizer que o Twitter deveria funcionar no Brasil, mesmo que não tivesse aderido às leis brasileiras, porque, afinal de contas, a matriz legal norte-americana seria superior à nossa e, portanto, se ele está aderente à matriz de lá, a nossa deveria aceitar isso mesmo. Ou seja, existe um pensamento que perpassa tudo isso, que é uma superioridade epistêmica, institucional, histórica do norte em relação a gente. Será que o Glenn participa disso? Será que ele pensa dessa forma? Eu não sei, francamente. Eu acho que ele não se deve ter tanta crítica a ele, porque ele divulga, quando ele divulga informações de interesse público, como é o caso, né? O que eu fui crítico à matéria da Folha e sou crítico é a parte editorializada da matéria, digamos assim. É que ela dá um tom, como se houvessem erros singulares, o que não é verdade, gravíssimo, o que não é verdade, e não só no plano jurídico ou moral, o que não é verdade. Nada disso é verdade. Então, ela dá esse tom, quer dizer, ela pega fatos que são verdadeiros, que são as falas lá das pessoas, e dá um tom escandaloso, que esse tom escandaloso é fake. Ele não é verdadeiro, assim, objetivamente falando. Você pode até ter críticas a partir das gravações a supostos autoritarismos judiciais e tal. Pode fazer isso, porque tem gente criminalista de primeira linha, gente que eu admiro, respeito, tem muito carinho, inclusive. Que fez críticas, né? Ora, não pode isso, não pode aquilo. Só que eu tenho certeza que se eu chegasse para essas pessoas e falassem, mas veja, o problema é do Alexandre Moraes, desses inquéritos, ou é de todo o sistema de justiça brasileiro, justiça criminal? Atinge todos os 800 mil pessoas presas no país. Atinge quase todos os processos crimes que nós temos tramitando na primeira instância, na segunda, na STJ, na STF. Eu tenho certeza que a resposta dessas pessoas seria, é um problema do sistema de justiça. Então, nós temos que tomar cuidado com a crítica. Quando a gente isola a crítica no Alexandre, nós estamos querendo, pura e simplesmente, não atender os direitos. Nós estamos procurando atender aqueles criminosos que cometeram crime contra a democracia. Porque não tem jeito. Ou a gente faz a crítica que o processo penal brasileiro é inquisitorial, que ele tem traços muito autoritários e que isso atingiu a imensa maioria dos pobres pretos que estão aí presos no nosso sistema penitenciário, que precisam ser soltos, portanto, se for para anular o caso ali, tem que ter uma adesão do STF, então, de efeito geral. Para que todos os casos em que tenha semelhança a isso, haja anulação. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, eu acho que esse é um dos problemas que há quando você substitui... Na área, a gente falava disso, sobre o nazismo, a sensação do nazismo. Quando você substitui a reflexão pela técnica, você começa a procurar pirulas técnicas para fazer uma crítica, em vez de refletir sobre o que está acontecendo. Bem, então, essa é a primeira questão. Segundo, no plano técnico mesmo, eu não acho que houve esse drama todo, não. Sinceramente, não consigo ver. Tem pessoas que eu ouvi falarem com gente que eu admiro muito, insisto. Aí eu estou só respondendo as críticas que eu acho sérias. As que eu não acho sérias, eu acho que a gente não tem que dar bola. Aí tem gente, por exemplo, que falou, mas não pode o exercício de polícia da Justiça Federal gerar prova para inquérito policial. Eu falo, por que não? É uma atividade absolutamente legal, legítima, lícita. Portanto, são provas obtidas licitamente. A Constituição não faz exceção nesse plano. Mas segunda questão, não se tratou de provas obtidas no exercício do poder de polícia. Ela falou em poder de polícia, deixa eu só te explicar, Fernando. É porque a mídia, no primeiro momento, veio com aquela história de rito, ritualística, um conceito que não existe no direito. Tratando a justiça eleitoral como se ela fosse uma justiça como qualquer outra. Não é. A justiça eleitoral, de um lado, ela é judiciária, é justiça, e ao mesmo tempo ela é um órgão regulador das eleições que exerce poder de polícia. O que é poder de polícia? Só para explicar para as pessoas. É a capacidade que o Estado tem de estabelecer limites sobre a liberdade e sobre a propriedade. Então, por exemplo, ela pode investigar, ela pode limitar a liberdade das pessoas. Um juiz passa na rua, quem deu esse exemplo foi um grande eleitoralista, professor do EGV. Um juiz passa na rua, vê lá um cartaz com uma propaganda ilegal, ele pode mandar tirar na hora, não precisa de processo, ofício, entendeu? Porque ele tem esse poder de imediato de polícia e pode, inclusive, investigar crimes. E, ao investigar crimes, pode trombar com um crime que não seja só da esfera da justiça eleitoral. Pode encontrar, por exemplo, o atentado contra os poderes e contra a democracia, que é o que ocorreu. Mas agora o pior, assim, que eu acho mais intenso. As provas que eu vi que geraram essa polêmica toda, que são os tais dos relatórios, das falas de pessoas na internet, etc., não são provas obtidas no exercício do poder de polícia. Não implicaram em restrição nenhuma a liberdade de ninguém. São meros relatórios. As provas foram produzidas de público. As provas estão postas a público. O Alexandre de Moraes podia ou ele mesmo, ou pegar um estagiário e mandar fazer um relatório e juntar o processo. O relatório não produz a prova. O relatório relata algo que houve no mundo da realidade, que está ali a prova, digamos assim. Não foi o relatório que constituiu a prova. Ele não tem um caráter constitutivo da prova. Quem constituiu, por exemplo, se fosse um depoimento em juízo, sim. Fosse uma busca e apreensão, sim, porque tem direito de intimidade que foi vulnerado. Aí, no caso, não. As pessoas foram a público e falaram, atentaram contra a democracia, cometeram o crime e ficou lá gravado. Então, o relatório nada mais faz do que... A prova, inclusive, não está no relatório. A prova está na gravação feita. A prova está na imagem. Não está no relatório, não produz a prova. Então, também tem isso. Quer dizer, não se trata de prova produzida no exercício do poder de polícia. Há uma má visão do que foram os fatos. Então, na realidade, mesmo no plano técnico, não vi nada demais do que o Alexandre fez. Mas tudo bem. Querem questionar? Questione em cada processo. Mas não fazer um escândalo desse. E o pior, o mais perverso, o mais desonesto intelectualmente, é querer comparar com o Lava Jato. Isso. Lava Jato, Fernando, eu tenho aqui uma decisão que eu acho surpreendente. Depois eu vejo aqui. Existe uma... Chegou a existir uma decisão do TRF4, que a Folha não deu uma linha. A Folha de São Paulo não deu uma linha. Que na Lava Jato decretou uma ditadura, um estado de exceção em favor do Moro. A decisão disse claramente, o juiz Moro não precisa, não está no dever de cumprir nem a lei nem a Constituição. Porque ele está enfrentando uma situação de exceção. Então, ele tem poderes de estado de exceção. Dizendo de outra forma, mas que significa a mesma coisa. Ele tem poderes de ditadura. Isso foi escrito numa decisão judicial do TRF4. A Folha não deu uma linha. Que preocupação verdadeira tem esse jornal com a liberdade? Ela não deu uma linha. O Tribunal do País outorgou poderes de ditadura. E agora vem querer comparar isso com o caso do ministro Alexandre. Uma conversa entre assessores. Não foi uma conversa com parte, com procurador, com advogado. Tem nada de corrupção dessas coisas. É conversa entre assessores. Ah, mas o assessor dele no STF, mandou o assessor dele no TSE, tomar uma determinada medida e não poderia, porque são tribunais diferentes. São assessores dele. Esse assessor não tem exercício da jurisdição. O assessor é longa-mano da autoridade. É o Alexandre mandando, através do seu assessor, um assessor dele no TSE, do qual ele também é ministro, tomar uma medida. É uma transmissão de ordem. O juiz que é assessor dele no STF não está no exercício da judicatura nesse momento. É o assessor dele. É alguém que o assessora, que o ajuda. E ele é a mesma pessoa no STF, no TSE. Ah, não, mas ele pegou lá os relatórios e não mandou para o ofício. O ofício é um comunicação... Não, no ABNT. O ofício é comunicação entre autoridades. Ele vai se comunicar com ele mesmo. Ministro Alexandre de Moraes, por favor, tome tal providência, assinado o ministro de Justiça de Moraes. Isso tem cabimento? Falar que é nulo um processo para disso? Quer dizer, então, foi assim, um... O que assusta não é o debate técnico-jurídico. Vão ter isso lá dentro do processo. O Supremo, com certeza, vai decidir bem. Se não decidir bem, a gente critica. Já cansei de criticar o próprio Alexandre, quando manteve preso o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, quando manteve as prisões cautelares que estão postas. Eu cansei de criticar o Alexandre. Inclusive, na Folha de São Paulo, escrevia artigos, não é problema nenhum. A gente faz a crítica. Mas essa onda, com esse monte de falsidades, essa ausência de escrúpulo moral da imprensa, isso aqui não tem limite. E, para mim, está cada vez mais tendo lado. Vamos assumir aqui. No momento em que a democracia está em risco, no mundo todo, essa gente assume a linhagem de pensamento da extrema-direita. Inclusive, tem... Claro, que a Folha de São Paulo emprestou carro para a ditadura militar fazer o que fez, para órgãos de tortura, doicódia, etc. Está aí na história isso. Quer dizer, ela retorna... Ela não é a Folha da década de 80. Ela retorna só à tradição anterior. Quer dizer, é mais ou menos isso, não é? Quer dizer, eu creio... É o que eu ia dizer aqui, Pedro. Inclusive, o Manuel diz assim, ah, mas o Serrano não gosta do Moraes. Nesse caso, Manuel, não é nenhuma questão de gostar ou não gostar. Não, não é o problema do Moraes. Isso ajuda o argumento do Pedro. Porque o Pedro está dizendo que não houve nenhum problema. Então, se, além de tudo, ele ainda não gosta, é porque o argumento dele é reforçado. Quer dizer, não é um argumento que foi tomado a partir do gosto. É um argumento técnico. Veja, Manuel, desculpe. Eu nem conheço o ministro Manuel, o ministro Alexandre, para não gostar, eu não gostar dele. É, não, mas eu digo assim, ainda que as pessoas estivessem usando esse argumento... Eu quero falar desse tipo de fala, porque esse tipo de fala desqualifica quem está aqui falando sem argumento, conteúdo nenhum. Por que eu não gosto do ministro Alexandre? Eu gosto. Toda vez que eu fiz críticas a ele, eu fiz críticas fundamentadas. E os fundamentos podem estar errados. Mas critique meu fundamento. Parar com essa coisa ad hominem. Isso é fascismo, com carinha de vermelho. Isso é a mesma coisa com os fascistas. Parar com essa coisa de crítica. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Me traz argumentos. Por que eu estou errado quando eu falei, quando eu critiquei o ministro Alexandre Moraes no passado? Por que eu estou errado agora que eu falo que ele não agiu de forma errada? Que eu estou apoiando ele? Por que eu estou errado? Traz os argumentos, contudo, vamos debater. Aliás, o debate é ótimo. Agora, ficar criticando as pessoas, esse fulano não gosta, esse mimimi, isso é como faz o Ciro, eu acho ótimo. Esse mimimi aí, bicho, desculpe. Isso aí é a coisa de que não tem argumento, quer se colocar numa postura que não tem. Vai estudar um pouco, vai se qualificar um pouco para depois debater. Uma coisa que eu ia te perguntar, Pedro, o direito sempre foi forma e conteúdo. Todo mundo sabe disso. Forma e conteúdo. E sempre trabalhou-se muito na questão do tempo, o tempo para a tomada de decisão. As decisões tomadas normalmente de supetão e com pouco tempo, elas têm uma qualidade muitas vezes menor do que deveria em termos sociais. Só que nós vivemos, e você é um cara que fez esse argumento já há muito tempo, nós vivemos no presentismo. Nós estamos num tempo do presente que não passa as coisas cada vez mais rápidas. E, especialmente nessa era digital, os ataques que se fazem à democracia, os ataques que se fazem aos direitos das pessoas, têm se tornado ataques cada vez mais rápidos em termos digitais por conta dos seus meios. Não te parece estranho que você, ao mesmo tempo que a gente reconheça que essa velocidade vem crescendo, uma parte da nossa sociedade quer manter o direito ainda de uma forma extremamente lenta? Porque é isso que eles estão questionando nisso. No fundo, eles estão questionando que o Alexandre de Moraes deveria ter passado por uma série de processos burocráticos cujo sentido é separar, vamos dizer assim, espaços de poder, aumentar a previsibilidade, a transparência, mas também aumentar o tempo desse processo todo de correição jurídica. E, nisso, esses crimes todos atingem seu objetivo. Porque a gente sabe que as fake news, esses ataques de desinformação, o objetivo deles é confundir o tempo presente. Se a gente vai punir isso daqui a seis meses, acabou, o efeito terminou. Não parece estranho que você esteja hoje um jornalismo querendo que a gente mantenha uma estrutura de Estado com uma justiça cada vez mais lenta e burocrática, enquanto os nossos tempos exigem em que o Estado cada vez mais atuante, cada vez mais participativo e cada vez, obviamente, mais vigilante na defesa dos direitos da gente nesse mundo digital? Veja, Fernando, temos que entender o seguinte, como regra geral, é óbvio que a regra geral é. Eu sou um garantista, sempre fui um defensor dos direitos. As críticas, inclusive, que eu fiz com o ministro Alexandre e algumas decisões dele, não foram com base em afeto pessoal, foram com base na defesa dos direitos e numa teoria que tem 700 anos de existência, desde a Escola Ibérica da Paz. Eu não estou falando de nada novo. Agora, o problema é que, veja, toda vez que eu quiser defender alguém acusado, eu vou usar o argumento dos direitos. Então, vou falar que está nulo. Isso é 100% dos casos que tem defesa. Quer dizer, então, assim, se toda vez que o advogado, que um defensor falar que está nulo porque ofendeu alguma garantia, todos os casos vão ser nulos, nós não vamos conseguir condenar ninguém. Eu não sou um defensor de uma sociedade sem direito penal. Acho que tem que ter um direito penal mínimo para os casos de violência, que é o caso. É o caso desses crimes contra a democracia. Então, eu creio que a gente precisa analisar daí caso a caso. Precisa ver qual que é o argumento. Às vezes a defesa tem razão, às vezes não. Então, assim, mas o mais importante, nós não podemos confundir erros ocasionais que a justiça comete e, às vezes, nem tão ocasionais, às vezes sistêmicos, como é o caso desse autoritarismo que nós temos no nosso processo penal, mas é algo que vem se criando na jurisprudência há muito tempo, etc. Confundir isso com exceção, com medidas de exceção, com processos penais de exceção, como o que houve na Lava Jato. O processo penal de exceção tem uma aparência de legalidade, uma aparência de cumprimento da lei, mas no seu conteúdo material é uma ação política, não jurídica, tirânica de persecução ao inimigo. No Brasil, nós chegamos a ter isso declarado formalmente por um tribunal que otorgou, juiz de primeiro grau, poderes de um estado de exceção, poderes de uma ditadura. Confundir isso com erros ocasionais e, inclusive, pelo seguinte, o impacto é muito menor, ninguém está aí preso ilegalmente, não existe isso. Tem uma outra pessoa que você pode questionar a prisão preventiva, mas você pode questionar a prisão preventiva de 40% da nossa população que está aprisionada. Segundo elemento que eu acho importante, vamos dizer, a dureza das medidas são diferentes, mas a natureza delas também. Quer dizer, um erro ocasional ocorre porque são seres humanos, são disfunções no sistema, é diferente de ter patologia no sistema, como era o caso da Lava Jato. São situações absolutamente diversas. E o ministro Alexandre tem que se reconhecer, pelo menos o que eu andei criticando nele, ele corrigiu. Ele acabou soltando uns 10, duas semanas depois o ex-ministro da Justiça, ele reduziu o número muito, brutalmente, o número de presos por causa do 8 de janeiro, que não foi errado prender na ocasião. A prisão preventiva foi legítima, que era para impedir exatamente o golpe, garantir a democracia. O erro foi, talvez, ter mantido por muito tempo, que é um erro muito menor do que prender ilegalmente gente para fazer delação, como fez a Lava Jato. Sim. E manipular onde o cara está preso para forçar ele a fazer delação, combinar com o promotor o que vai decidir, orientar depoimentos de testemunho, principalmente de delatores, o juiz fazer isso. É outra natureza de problema. Eu ficar aqui falando, eu vou falar três horas. Então, o que você tinha ali era efetivamente, como bem falou o Tribunal Regional Federal 4, querendo defender o Moro, eram poderes de estado de exceção mesmo, que não tem nada a ver com o que a gente está vendo. democracia tem erro, sistema de justiça não há sistema de justiça no mundo que não tenha erros. Agora, você não teve nada do ministro Alexandre que se aproximasse de medida de exceção. Ah, mas ele produziu prova de ofício. O Código de Processo Penal permite, pela reforma de 2008, que se produza prova de ofício expressamente, de forma antecipada, está lá escrito. E foi declarado conchonal pelo Supremo. Eu fui um dos que escreveu na época e falo até hoje que é inconchonal, ao meu ver, juiz produzir prova de ofício. Mas está escrito, o Supremo, antes de tudo isso que nós estamos falando aqui, muito antes, considerou conchonal e está valendo no Brasil todo. Quer dizer, você tem aí um problema do sistema de justiça. Você isolar a crítica do ministro Alexandre e ficar parecendo que tudo funciona bem no nosso sistema de justiça criminal, ele é que é o responsável por todos os autores. Não é verdade. Eu diria para você que quase 100% das decisões que são reputadas autoritárias dele sofrem de mazelas que existem por todo o sistema de justiça penal brasileiro. Ele não é nada excepcional em relação ao sistema de justiça penal brasileiro como funciona. E os criminalistas sabem disso. Só que quando eles resolvem isolar a crítica do ministro Alexandre, eles estão jogando água no moinho da extrema-direita. Isso. Porque a extrema-direita não topa soltar as 800 mil pessoas que estão presas. Não topa soltar os 40% dessas 800 mil pessoas que estão presas preventivamente. Porque tudo é pobre, preto, acusado de crimes comuns. Eles querem soltar só os amigos deles que cometeram crimes graves. Vamos lembrar aqui. O que houve no país? Manifestações em frente a quartéis. Por que não estava em frente ao legislativo? Porque queriam intervenção militar. Queriam golpe. Um movimento na internet articulado, organizado, inclusive com robôs, com dinheiro, com alavancagem para atacar as eleições, atacar a democracia e os poderes instituídos. Houve depois, partiu para o físico, houve tentativa de ar de terrorismo em aeroporto de Brasília, quase matou um monte de gente. E logo depois a violência é doido de janeiro. O golpe, como diz o grande jurista Joarim Stavares, é um crime empreendimento. Ele é assim mesmo, ele vem num híter. Ele vem num caminho e foi o que houve. E foi o que houve. Ah, mas por que o Supremo Tribunal Federal está investigando? Porque foi o Supremo Tribunal Federal atacado, que inclusive teve a sua sede quebrada. Você vai fazer o quê? Vai pôr um juiz de primeiro grau para investigar o Supremo Tribunal Federal para dar uma ordem de busca e apreensão no gabinete do ministro? Isso é a subversão total do sistema que o sistema de direita quer, ela quer destruir o sistema. Ela não quer reformar, ela não quer melhorar. Você pega Carl Schmitt, quando ele fazia a defesa dele do Estado totalitário, que arredondou no apoio dele ao nazismo, quando ele faz lá o crítica à democracia parlamentar, ele tem lá um monte de crítica à democracia que eu concordo. Só que a finalidade da crítica dele não era reformar a democracia, era destruí-la. Essa gente não está com a finalidade de garantir os direitos, ela quer destruir o sistema de garantia de direitos. Ela quer usar do discurso do direito para destruir o direito. Tem um grande livro, Fernando Otto, para quem for do direito aí, chama Degeneração do Direito, tem em espanhol, de um grande jurista alemão, Bernard Ritter, que aponta isso. Como que o discurso jurídico foi utilizado na ascensão do nazismo para destruir o próprio direito e destruir a democracia? É o que ele chama de Degeneração do Direito. Esse discurso que estão fazendo aí, na maior parte das vezes, é Degeneração do Direito. É usado o discurso jurídico para destruir os direitos. As críticas que eu tenho respondido são as que eu respeito, de gente que eu sei que defende os direitos com a vida, em todos os sentidos. Mas a resposta que eu dou para essas pessoas, esse problema que você está apontando, existindo ou não no caso dessas gravações? A maior parte, acho que inclusive não existe. Mas existindo ou não? Estão no ministro Alexandre ou estão no sistema de justiça? Há quanto tempo? Quantos séculos? Quantos séculos? E é isso que você coloca que é muito importante a gente lembrar. Esse caráter inquisitorial da justiça brasileira é muito bem-vindo por essas pessoas que hoje criticam o ministro Alexandre de Moraes quando ele é direcionado a pretos e pobres, periféricos, que estão ali portando algumas gramas de um entorpecente que historicamente em um determinado momento se torna criminalizado. Ali, sim, nós vemos um caráter inquisitorial absurdo com decisões, muitas vezes, manutenção de prisão sem sequer acusação específica. Só que essas mesmas pessoas que denunciam esse caráter não fazem isso quando o paciente dessas decisões são pessoas pretas, pobres e periféricas. Então você toca muito bem nessa questão. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas, mas eu quero te perguntar o seguinte... Só para te dar um exemplo disso. O Bolsonaro, o ministro Alexandre, resolveu não prendê-lo por aquele negócio da embaixada, ele ter se escondido na embaixada quando havia risco dele ser preso. Eu vou te dizer sem medo de errar. Resolveu não prendê-lo. Não prendeu. Não decretou prisão preventiva. Eu vou dizer sem medo de errar. Mais de 90% dos nossos presos preventivamente, que é quase 40% da nossa população aprisionada, ou estão em situação muito menos grave, muito menos clara de ofensa à lei, de ofensa de enquadramento na legislação que permite a prisão preventiva. Muito menos enquadráveis. E estão presos. Então, essa é uma realidade. Eu não estou querendo dizer que o ministro errou quando resolveu não prendê-lo. Mas seria muito bom um dia ter uma decisão desse tipo de coisa com repercussão geral. porque vamos aproveitar, já que o negócio agora é... Vamos ter um garantismo de ocasião? Então, tudo bem. Vamos ter para todo mundo. É o que eu sou a favor. Quer dizer, então, por exemplo, ter essa visão mais estrita da prisão preventiva eu sempre fui a favor. Eu sempre defendi que tem que ser mais estrito mesmo. Eu não estou dizendo que está errado não ter prendido o presidente Bolsonaro. Eu não tenho que prender mesmo. Eu tenho várias vezes vindo nas lives. Vai várias. Foi dezenas de vezes falar contra a ideia de se prender preventivamente com o Bolsonaro. Ponto. Só que eu acho que é o seguinte. Nós temos que estender esse tipo de visão para 40% da nossa população aprisionada porque não é justo. O que o Bolsonaro tem como cidadão melhor do que o preto pobre da periferia? O que essa gente que cometeu crimes graves contra a democracia com intensa violência que tentou explodir bomba e aeroporto que quebrou a sede dos poderes o que esses caras tem de menos perigoso do que um menino que porta duas gramas de maconha e que está preso preventivamente. É gente muito mais perigosa, gente que não tem pejo de usar violência. São crimes graves que foram cometidos contra todos nós. Se o sistema de justiça ruir, se a democracia ruir, o direito de todos nós vai por ralo. Não é o direito de um só, não. Então, eu acho assim, já que... Então, por exemplo, vocês estão falando em anistia. se é para dar anistia para eles, nem para todo mundo. Que história é essa de eles serem beneficiados quando cometeram crimes imensamente graves? Não me parece justo isso. Num país que é tão punitivo, num país que trata o seu próprio povo com tanta violência. Só porque o cara é branco, eurodescendente, de elite, cometeu um crime organizado, mais de 300 ônibus no Brasil inteiro, teve logística, teve dinheiro, organização criminosa, clara, clara. Então, realmente, eu creio, francamente, que eu estou muito irritado com isso. Agora, é óbvio que a gente tem que fazer a crítica quando cabe, a crítica técnica ao Supremo, mas esse tom de escândalo, é a impressão que me deu, e aí é uma crítica que talvez eu faça ao Glim pessoalmente, ele tem lá uma visão de direito de livre expressão como privilégio, não como direito, eu tenho como discutir isso, mas ele defende um privilégio de livre expressão. E toda vez que ele sente desejo de valer esse ponto de vista dele, ele manipula os fatos para fazer valer esse ponto de vista, só que nesse caso não cabe, desculpe, nesse caso não cabe. Nesse caso, o ministro Alexandre, a assessoria dele, isso aí foi uma fumaceira que fizeram com pouco fogo num jornal que não falou uma linha sobre o TRF4 ter decretado estado de exceção. Até hoje, a Folha e a UOL não tocaram nesse assunto. E quando um tribunal brasileiro decretou que um juiz tinha poderes de ditadura, poderes de estado de exceção, que ele não precisava cumprir a Constituição e os direitos, isto está escrito numa decisão unânime do órgão especial do tribunal, unânime não, perdão, um grande desembargador lá foi contra, mas quase unânime. E a palavra exceção está escrita na decisão. A palavra estado de exceção. Exato. A decisão diz expressamente que o juiz Moro não precisa cumprir as leis, não tem o dever de cumprimento das leis, porque ele está perante uma situação de exceção, logo, e diz o texto, ele tem poderes de exceção. Fernando, eu vou te contar com o que é de estarrecer. A decisão cita um trecho do livro Estado de Exceção de Jorge Agambe, mas como se o Agambe elogiasse o Estado de Exceção, inclusive a imensa o déficit cognitivo. Mas, assim, então, é um... É de estarrecer. E nenhuma linha a Folha de São Paulo deu. Nenhuma linha... Mas era para prender o Lula, né? Eu acho que é essa que é a distinção. Eu falei, por exemplo, eu duvido... Por que não estarreceu todo mundo? Os inquéritos pela lei de segurança que levaram à prisão preventiva de militantes do MST. Por que não estarreceu? Gente foi presa, pô. Gente foi presa. Por que não estarreceu? Por que um tribunal decretar ditadura judicial não estarreceu? É porque, na realidade, essas decisões eram contra a esquerda, a esquerda democrática. quer dizer, há uma intolerância com o centro-esquerda no Brasil que é impressionante, que é uma ausência de limite moral e de valor democrático que eu fico impressionado. Mas é isso, é isso que você pegou bem, é por causa disso. Quer dizer, eu francamente, eu acho que a nossa mídia tem que rever critérios, tem que ser mais correta, mais técnica, menos ideológica, sabe? mais voltada a noticiar fatos. Quando fizer uma análise de fatos, primeiro colocar claro o que está fazendo a análise, não misturar isso com a notícia, que tem um baita lance antiético aí. Uma coisa é noticiar o fato, outra coisa é a análise que você faz deles. Aí a análise é mais livre mesmo, acho que... Aí seria mais possível. Agora, o problema é da notícia de historializada, né? É isso. É, fazer parecer que a análise da pessoa é parte do conteúdo empírico que você pode verificar. Então, isso é muito complicado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pedro. Esse papel que a Folha de São Paulo voltou a cumprir, porque a Folha de São Paulo fica transitando ali como uma espécie de pêndulo na cabeça dela, um pêndulo político. Então, quando o Bolsonaro entrou naquele auge absurdo de agressão, ele era presidente, começou a utilizar os poderes de Estado para destruir as instituições, atacando o STF, a Folha de São Paulo deu uma guinadinha em direção a um centro, a um centro mais defensor dos direitos, a gente viu ali criticando o Bolsonaro. Agora, quando o presidente Lula demonstra que pode se governar, começa a governar com condições de transformar a vida do brasileiro, começa a crescer em termos de popularidade, a Folha dá uma guinada em direção a essa direita e ressuscita um pouco esse projeto fascista. Não te parece que ela está meio que se vendo como um fiel da balança nesses processos e que, de alguma maneira, quando ela faz esse tipo de coisa, ela perde completamente a referência jornalística que um dia ela já foi? Não te parece que isso é uma questão claramente contra o governo que o presidente Lula vem fazendo e não necessariamente contra o judiciário brasileiro ou contra o próprio Alexandre de Moraes? Não te parece que o alvo foi escolhido por uma questão de ocasião? Creio que não, pode ser franco. Não, acho que tem uma crítica na mídia ao PT histórico, desde que o PT nasceu. Eu me lembro quando era menino era muito forte essa crítica. Uma crítica, eu falo que não é uma crítica fundada, é uma crítica de preconceito político, ideológico mesmo contra qualquer corrente de centro-esquerda, qualquer coisa que não seja a tradicional direita racista e aporofóbica de ordem da pobreza que a gente tem. Qualquer coisa que não seja isso, a mídia tem uma prevenção. Mas eu acho que nesse caso não, acho que tem uma questão contra o ministro Alexandre que virou um símbolo, pelo que ele tem de melhor, não pelo que ele tem de pior, mas assim, virou um símbolo da resistência do judiciário à ruptura com a Constituição e com a democracia. Então, eu acho que é o judiciário agindo como um defensor da Constituição, da democracia. Isso houve muito incômodo em certos ambientes da sociedade, porque eles queriam romper com a democracia e com a Constituição. Então, quando a ruptura foi clara, que você teve esses atos terroristas, logo depois os atos de hoje de janeiro, etc., essa sequência, a mídia foi crítica, porque aí a ruptura com a democracia era muito clara. Mas depois, quando significou punir as pessoas, etc., talvez aquela coisa de voltar a lamber bota de feitor, de dono de fazenda, de milico, do diabo. Então, eu acho que é um pouco isso. E outra coisa que eu acho que o ataque ao ministro Alexandre hoje não é só, não sei se você concorda comigo, só de gente da política. Existem setores do mercado financeiro altamente interessados em voltar em um bolsonarismo moderado, que seria o quê? O mesmo bolsonarismo, só que com punhos de renda. basicamente para ter uma garantia maior de ter 100% de domínio sobre o produto do orçamento público. Não, tem toda razão. O objetivo é atacar essa política de transferência de renda que o presidente Lula significou e significa novamente, reduzindo pobreza e tudo. Então, isso já é a campanha de 2026 aparecendo. Eu não sei como é que você anda vendo, Fernandão, mas eu tenho visto com muita desconfiança. Por exemplo, a gente teve agora um superávit primário. Aí, por coincidência, vão aumentar os juros no momento que a inflação está tombando. É óbvio que é para capturar esse superávit primário com a meia doze de banco. É isso. Na realidade, a grande disputa política que eu tenho dito para as pessoas, só tem dois tipos de governo. Você pode botar o rótulo que você quiser, mas só tem dois tipos de governo no mundo. Os que tiram dinheiro da parte de baixo da sociedade para botar para cima e os que tiram da parte de cima para botar para baixo. Como o capitalismo sempre concentra na parte de cima, não existe capitalismo que divida. O capitalismo sempre é concentrador. Quem tem que fazer esse trabalho de redividir, de redistribuir é o Estado, é o governo. E o presidente Lula fez isso o tempo inteiro aqui colocado. Deixa eu te botar numa saia mais justa aqui. Faltam Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, Pedro? Não. Francamente, são modelos muito diferentes. A gente não tem como comparar. Mas lá o Trump está concorrendo de novo. O que eu acho que faltou nos Estados Unidos para o mundo, viu, Fernando? Eles não demonstraram quais os mecanismos deles que eles defendem a democracia deles. Eu acho que é tanta crença na tradição, sabe? Não, que a nossa democracia é segura, as nossas instituições, mas a realidade é que o atentado ao Capitólio foi um vexame para o país, né? E foi um crime grave. E eu não sei como que eles fundamentam, porque o que defende lá a questão do discurso do Trump, eu estou falando, no dia do Capitólio. O padrão de princípio e de normatividade que você tem lá é um julgamento de um caso chamado Brandenburg versus Ohio, onde não é que eles, como muita gente bobamente fala no Brasil, que eles criaram uma liberdade de expressão sem limites. Não é isso. O que eles fizeram foi, grosso modo, possibilitar que se faça crítica sem limites às minorias, inclusive críticas racistas, etc., eles possibilitaram mesmo. Porque eles chegaram... Esse caso era um caso de um cara da Ku Klux Klan que fez um discurso pregando que se matasse negro, esse tipo de coisa que eles fazem. Bem racista mesmo e muito violento. O que até então vigia mais ou menos na Suprema Corte uma jurisprudência de que o discurso, que é mais ou menos semelhante ao que tem no Brasil hoje, o discurso que evoca a violência ou provoca a violência está fora da proteção do direito à lei de expressão. nesse julgamento eles resolveram voltar atrás e falar não, não basta ser um discurso que evoque a violência, tem que ser um discurso que tem a capacidade de produzir de fato a violência naquele momento. Bem, é um limite realmente muito reduzido, é o único país do mundo civilizado que tem um limite tão reduzido. mas tudo bem porque vira um problema com as minorias e isso, tanto que é um país que tem conflitos imensos nessa área, etc e tal. Agora, o Trump, ele faz o discurso e as pessoas praticam a violência. Ele não apenas evoca abstratamente, ele convoca a violência e as pessoas praticam a violência. Inclusive, morreu gente lá no Capitório. Eu não sei como que eles podem legitimar um discurso desse, não ter punido. Eles puniram só os agentes lá do Capitólio, o pessoal de baixo clero, digamos assim. Mas o Trump claramente convocou aquela prática violenta e a violência foi realizada. Então, dentro do julgado deles mesmo, do precedente deles mesmo, deveria ser condenado. E não foi. Então, eu não sei, eu acho que eles estão... É um momento ruim da história norte-americana. Tem depósito depoimento do general, comandante do exército norte-americano naquele momento, dizendo que o Trump chamou ele e deu ordem para que o golpe fosse dado, para que se entrasse em estado de exceção nos Estados Unidos. E ele não concordou com a ordem e não seguiu adiante. Quer dizer, agora, se a gente chega numa situação dessa em que tem o depoimento, tem a comprovação, e o Trump segue do lado de fora fazendo o que está fazendo, perigando ganhar. Inclusive, as pesquisas agora dão dois pontos da Kamala Harris, mas isso altera ali de qualquer maneira. Então, é por isso que eu te perguntei, será que não faltou mais rigor lá neles para colocar isso lá dentro? Ou será que a gente está vendo... Não faltou o funcionamento do sistema de justiça, Fernando. Os processos estão parados lá. E a Suprema Corte, que é a maioria conservadora, acabou de decidir que o presidente da República, se ele for eleito, não responde por nada. Então, é uma espécie de um perdão dado para ele. Então, é um momento... Mas, veja, isso é ruim, porque uma democracia é um regime político, ela tem que ter mecanismo de defesa. Claro. Se ela não tiver mecanismo... Tem que ser muito ponderado, você não pode corroer os direitos a título de defender a democracia. Tem que ter mecanismos de ponderação nisso, é óbvio, de contenção. Mas ela tem que ter mecanismo de defesa, porque senão ela fica realmente muito fragilizada. Pessoal, te perguntando aqui, Pedro, você acha que com tudo isso que nós estamos vendo, ataques ao Alexandre de Moraes nessa tentativa de arrefecer o processo de responsabilização penal das coisas que aconteceram a partir do dia 8? Você acha que nós vamos conseguir pegar os peixes graúdos nisso tudo? Ou será que toda essa situação é para frear o ímpeto do STF e de alguma maneira retirar ele do prumo? Como é que você vê esse processo? Porque até agora só quem foi responsabilizado e quem encontrou algum tipo de penalização foram as pessoas que estavam aqui, que foram utilizadas, inclusive que a gente pode discutir, os advogados de defesa discutem que eles foram, na realidade, utilizados como massa de manobra e tal? Será que a gente vai pegar os peixões grandes? Puts, como é que eu vou saber? Não tem como saber, quer dizer, tem que esperar um pouco, tem que ver o que surge dos inquéritos, os inquéritos, a maior parte deles são sigilosos e tem que ser, tem que ser sigilosos, é bom não estar sabendo o que está acontecendo. os processos estão aí, em andamento, mas até agora nenhum dos grandes foi pego, foi processado para valer, eu espero que seja, se não for eu vou criticar, é só o que eu posso fazer, não posso fazer mais nada. Deixa eu te perguntar outra coisa, e essa questão do Dino e as emendas, nós estamos no finalzinho, mas eu não podia deixar isso passar, e essa questão do Dino bloqueando as emendas secretas, isso aumenta a tensão entre o judiciário e o legislativo, uma tensão entre os poderes que não me parece produtiva nesse momento. Eu sou, como historiador, um defensor de que os poderes se atritem, porque é desse atrito que surge a autocontenção, é desse atrito que surgem as regras mais claras de delimitação, mas acho que nesse momento esses atritos não nos trazem nenhum tipo de vantagem, e o Lira já demonstrou abertamente, já desengavetou duas PECs absurdas, como é que você está vendo essa relação nesse momento, Pedro? Olha, francamente, é uma tentativa do STF de pôr um limite nas inconstitucionalidades grosseiras e, assim, atentatórias à república, à democracia, à tripartição de poderes, à moralidade pública por parte do legislativo, gente. Emenda impositiva não existe. O papel do legislativo é aprovar a lei de orçamento, que são autorizações para a realização de despesas. E quem realiza, de fato, a despesa é o executivo, ele existe para isso. Emenda impositiva é uma forma do legislativo, além de autorizar a despesa, realizá-la. Isso é um atentado contra o poder executivo. Eu fui um dos advogados que subscreveu essa ação agora que o Dino concedeu a liminar e foi confirmada pelo plenário do Supremo com relação às emendas impositivas, que, para mim, são um absurdo. E a liminar dada pelo Dino e confirmada pelo Supremo é leve. Ela não é o que nós pedimos. Nós pedimos para suspender agora as emendas impositivas e depois declarar nulo esse tipo de procedimento. Nunca mais existia isso no país. Era o certo a fazer. Mas o Dino fez o quê? Ele falou, não, façam aí uma negociação executiva e legislativa, se acertem nesse assunto, vamos dizer assim, mas só tenham cuidado de ver o seguinte, precisa ter transparência porque essas emendas não têm, precisa ter rastreabilidade porque essas emendas não têm, precisa que as despesas não sejam feitas para fins privados, mas para fins de interesse público e social, é óbvio, se não é apropriação de dinheiro por corrupção assumida. Ou seja, ele deu recomendações mínimas que estão na Constituição. Quer dizer, o judiciário aí não fez mais nada além do que reproduziu o que a Constituição determina. E o legislativo está guerreando porque ele quer romper com a Constituição e quer um judiciário quieto em relação a isso. É gangsterismo. Não é assim que a gente mantém a democracia, gente. Um poder de Estado não pode ser gangster. Você acredita que o Dino deu a liminar lá e no mesmo dia lá, como reação, eles cortaram, deixaram de aprovar umas verbas para o judiciário para tentar inviabilizar o funcionamento de outro poder. De 1,5 bilhão. Isso é coisa de gangster. Ele vai inviabilizar o funcionamento do outro poder para poder realizar emendas. Vamos ser claros aqui. teve matérias da Folha de São Paulo, a mesma Folha, que deu três dias de matérias mostrando como que as emendas parlamentares no tempo do Bolsonaro estavam servindo, dentre outras aí, mas pelo menos para uma estatal lá do Vale de São Francisco, que faz irrigação do Vale de São Francisco, se aplicado em licitações fraudulentas. Quer dizer, desvio de dinheiro. É corrupção. Por isso que essa gente quer manter sem transparência. O que quer que seja secreto? Vamos lá. O que quer que seja secreto? Vamos discutir. O que quer que seja secreto? O que quer que seja secreto é que estão roubando dinheiro. É isso, claramente. Então, o que o judiciário está fazendo é segurar um pouco. Enquanto isso estava num valor administrável no sistema, digamos assim, que o executivo podia trabalhar, tudo bem. Só que agora o volume de dinheiro que eles estão empregando nisso é quase igual ao que o executivo tem de dinheiro liberado para poder livremente investir. É um absurdo isso. Quer dizer... Não, eles estão... E o nosso mercado, o Fernando, onde está nessa hora? E a nossa... Não fala nada com relação ao equilíbrio fiscal? Não vai lá na ação entrar com a Micoscuri em favor do equilíbrio fiscal? Não, né? Estão quietinho. Quer dizer, equilíbrio fiscal, cacete. Essa gente não está se preocupando com nada. Eles querem continuar, eles tendo a possibilidade de pegar metade do orçamento brasileiro para eles, que é o que eles fazem. Então, assim, é isso. A realidade é essa. Eu acho que o judiciário agiu corretamente nesse caso, mas muito corretamente. Não há outro órgão para onde você possa pedir isso. Não tem outro órgão que possa intervir, não tem jeito. É o órgão incumbido de garantir a Constituição mesmo que tem que fazer. Essas emendas são inconchonais, são aviltantes, são imorais. Alguém precisa pôr um freio nisso. O ministro Dino foi suave, viu? Se fosse eu ministro ali, eu tinha dado uma liminar para suspender de vez isso e acabou, entendeu? Aí ele foi suave, ele determinou uma conciliação entre o Executivo e o Legislativo de forma que se observe o mínimo de transparência, de accountability, de controle sobre a despesa pública e que o dinheiro seja gasto, é óbvio, né? Com questões sociais e de interesse público que não sejam apropriados privadamente, é óbvio. Tudo isso aí é óbvio. Isso aqui é... É o mínimo que a Constituição determina. Então, a decisão está correta, foi muito bem dada a liminar e ela deve ser cumprida. E essas reações do Legislativo para não querer cumprir, para querer ameaçar o Judiciário, é coisa de gangster. E aí, para a gente finalizar, Pedro, está acontecendo aqui, nós temos quatro minutinhos. Deixa eu te perguntar, muita gente tem criticado essa postura do STF, essa postura conciliatória, né? Chamaram ali para conciliar os invasores de terra e as comunidades autóctones para saber onde é que estava a posição do direito, direitinho, a partir da tese, aquela que se votou, que o próprio STF tinha negado. Agora, novamente, uma postura conciliatória de executivo e legislativo. Então, muita gente tem dito, olha, essa postura conciliatória é abrir mão da sua jurisdição, é abrir mão do processo jurisdicional que constitucionalmente foi estabelecido para proteger a sociedade brasileira. O que é o STF? O STF é a última instância que nós pagamos regiamente para proteger a gente dos absurdos, do estado de exceção, das armas, da violência institucional, da ameaça do poder. O STF não estaria sendo brando demais nesse momento fazendo isso? Eu dependo do caso, viu, Fernando? Isso aí não dá para ser genérico, não. Eu vi algumas críticas de colegas aí, bem lançadas, como sempre, mas que eu divirjo, que é uma crítica geral. Não, o STF não pode, no controle de constitucionalidade, nas questões de constitucionalidade, promover negociações, etc. Depende. Tem casos em que a negociação é boa, é positiva, assim. E não só em questões que envolvam dinheiro, orçamento, etc. Também em questões, às vezes, até de natureza de princípio constitucional, em que não haja uma clareza na sociedade e no próprio direito quanto à interpretação do conteúdo daquele princípio, muitas vezes você propicia um acordo entre as partes, um diálogo entre as partes para que não haja parte derrotada, para que haja unidade social, para que haja paz social. Isso não é novo e nem é do direito brasileiro. Isso vem de um debate antigo que existe no interior da questão teórica do controle de constitucionalidade e já é consolidado em alguns, ou diversos países. Isso não é nada o diálogo institucional, inclusive, etc. Nós não estamos falando nada novo. Agora, realmente, em alguns casos, esse, por exemplo, dos indígenas, eu acho que houve um absurdo ali, porque ali a condição é clara, o direito é claro, e principalmente não há ali uma grande questão que divida o país. Quer dizer, é meia dúzia de invasor ali, nem o agrobusiness, a maior parte, o melhor agrobusiness é atingido por isso. Isso é um pedacinho do agrobusiness de quinta categoria que é atingido por isso aí. Então, não tem nem esse motivo e nem tem realmente um, vamos dizer, uma questão que caiba à negociação. Tem que definir ali os direitos dos povos originários que estão um direito garantido pela Constituição. Agora, outras questões, não. Acho que, por exemplo, essa o ministro Dino tem alguma razão. Você vai fazer o quê? Eu não pedi isso para ele, eu pedi uma decisão taxativa. Nós pedimos uma decisão taxativa, mas eu também reconheço que é difícil. Você tem que ir ali e conseguir um mínimo de conciliação e de poderes para poder tocar o bonde. Então, o... o que ele fez foi essencialmente correto. Tudo bem, deixa o Legislativo ter as emendas impositivas, mas negocie com o Executivo um limite para isso, para não estourar de vez o orçamento, e observe certos princípios de transparência. Ele mitigou o problema. Às vezes, é assim que dá para fazer, não é o ideal. é porque a ação agora, pelo menos, está aplicando o mínimo dos princípios constitucionais no caso. Então, você tem casos que, às vezes, é assim, que é melhor você conseguir uma conciliação porque é melhor para o país, para a paz social, para a unidade social. Tem o que você estava começando a falar aí quando você falou. Você fala, uma disputa entre poder é bom, mas até certo ponto. Então, acho que é isso. Quer dizer, você mitigar um pouco a disputa nesse momento. Então, eu acho que a decisão do ministro Dino que foi acompanhado pelo plenário do Supremo é a mais equilibrada. Ela nem fez o que a gente queria, nem fez o que eles querem. Quer dizer, deu uma mitigada no problema. É o que é talvez possível fazer hoje. Está sem som aí. Pedrão, estamos terminando aqui o nosso papo. Quero te agradecer demais a tua presença. Muita gente aqui aplaudindo, batemos os recordes de audiência, muita gente dizendo que você faz falta no STF. Não é brincadeira, não. Um monte de gente aqui. E eu, ainda teremos... Você quer que eu te falasse uma coisa que está me surpreendendo muito bem no país? O papel do ministro Fabio Dino. É realmente um sujeito excepcional. É um quadrão político que o país arrumou. Político não mostra, político com P maiúsculo. É um quadro do Estado brasileiro, da nacionalidade, tem acertado muito mais que errado. eu estou muito satisfeito com o desempenho dele lá. Só acho uma pena para o país, porque é muito bom para o STF, é muito bom para a gente que trabalha na jurídica, mas ele... Quando você pensa em sucessão de Lula, o nome do ministro tem que ser lembrado. É. Pode deixar para depois e ele tem que ser lembrado, ele tem que ser um dos nomes em debate. Tem que estar no... A economia, Pedro, não tem um conceito... Não, agora o Lula vai ser candidato de novo, mas depois, na outra sucessão. É. A economia tem um conceito chamado custo de oportunidade, que é quando você deixa de ter a oportunidade porque você gastou aqueles recursos num outro lugar. Eu acho que o ministro Dino é isso. É um custo de oportunidade muito grande para a nossa política. Ele é um excelente ministro, mas ele seria, no meu entendimento, um melhor político. De qualquer forma, Pedro, te agradecer demais... Eu acho que não é o presidente da República. No futuro, não precisamos de um presidente assim. Eu acho que é isso. Obrigado. Te agradecer demais a tua presença, agradecer demais as pessoas que estão aqui conosco, desejar para todo mundo um excelente final de semana. E, Pedrão, tomara que a gente venha a conversar sobre coisas mais amenas e não ataques à democracia ou brilhas em poderes. Podia, né? Outro dia, eu ficava pensando, o Reinaldo Azevedo, sabe? A gente tem concordado muito, né? Eu falo, pô, quando é que eu vou poder voltar a discordar dele? Os caras vão dar um espaço para a gente poder ter... Obrigado, gente. Até logo. Obrigado, meu caro. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto